Você já pensou em estudar a superfície terrestre? Ou então trabalhar com a elaboração de mapas? Quem realiza esses processos são pessoas formadas no curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, curso este que teve uma aula inaugural na UTF-PR de Pato Branco na noite desta terça-feira. A instituição, que já oferta 12 cursos, agora conta com mais um na área da engenharia. O profissional da Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, ele trabalha com essas duas ênfases que o nome do curso propõe. A cartografia em si trabalha-se com os mapeamentos, seja ele de qualquer região, áreas urbanas, áreas rurais, visando o planejamento e o desenvolvimento daquela região que foi mapeada. Na Agrimensura, existe a questão agrária, das questões de registro agrário, a legislação agrária dos terrenos, dos imóveis, das fazendas, imóveis rurais, imóveis urbanos. Então, a Agrimensura trabalha com a medição dessas áreas e o seu devido registro nos cartórios de ofício de registro de imóveis. Além da teoria, os alunos precisam colocar em prática todo o conteúdo aprendido em sala de aula. E o curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura conta com laboratórios como este, equipados para atender os estudantes. Esse aqui, em específico, é o laboratório de drones e fotogrametria. Nos laboratórios, os professores reforçam aqueles conteúdos, as definições, conceitos, métodos. E depois, com o emprego dos equipamentos disponíveis em cada laboratório, aí sim, os alunos irão à prática trabalhando e lidando, mexendo com os equipamentos. Seja um drone, seja uma estação total, seja um GPS, RTK e os demais equipamentos que o curso dispõe. Em 2024, 22 vagas serão disponibilizadas. O curso tem a duração de 5 anos e suas aulas são noturnas. Quem já garantiu a vaga neste ano está animado com o início das aulas. Um desses exemplos é a Ângela. Ela tem formação de técnico em Agrimensura. Quando a oportunidade surgiu, foi logo garantir a vaga. Quando eu vi a matriz curricular do curso, eu me identifiquei muito. A parte da agricultura em que eu focava foi a parte que mais eles estão focando. E isso, para mim, é incrível. Com o conhecimento que eu tive na engenharia, no técnico, e como eu vi o avanço da construção do curso, eu vi o quanto eles investiram nisso. E o quanto isso vai ser incrível para os alunos daqui, os alunos daqui a 20 anos, daqui a 30 anos.